Então, mais uma vez, boa tarde, meu nome é Janaína, como eu falei, né, eu trabalho na equipe de promoção ao alentamento materno e alimentação complementar saudável, da coordenadoria de promoção e humanização da saúde, né, na SES, se está no estado. E, novamente, agradecer, presença de todos, e quando surgiu esse tema, porque a alimentação é muito ampla, né, mas a gente teve um agosto muito intenso, né, foi muito bom, a gente falou bastante sobre a promoção do alentamento, e aí surgiu alguns temas, como, porque a gente sabe que a alimentação não é só a promoção, né, é uma rede, é uma rede de apoio, a gente tem a promoção, que é a divulgação, promover o alentamento, o apoio, onde a gente oferece ajuda, tem os manejos, né, que já é outro curso, outra aula, dificuldades e tem a proteção ao alentamento. Então, essa rede, a gente tenta ao máximo poder trabalhar com ela, né, a gente está passando. E essa forma de aula é muito importante para nós, porque a gente consegue atingir um público bem grande e de vários lugares diferentes, que é mais difícil estar se locomovendo, para a gente estar conversando pessoalmente. Então, é muito importante essas aulas, né, para a gente. E o que eu queria propor hoje, inclusive, é esse bate-papo, né, que seja por chat, né, mas que eu tenha esse retorno, é muito importante, porque todas as aulas, elas são resultados da necessidade de vocês na ponta. A gente propõe, vocês propõem, a gente, a medida do possível, a gente retribui. Então, sobre a mamamentação hoje, foi alguns temas que foram sugeridos para a gente, que é sobre o que realmente é mito, né, porque a gente sabe que a mamamentação, ela é em volta de muitos mitos, de muitas crendices antigas, e as pessoas ficam confusas, de toda a razão, né, de saber se isso ou aquilo é adequado, é verdade. É claro que em uma aula, a gente está prevendo uma hora para que a gente tenha esse retorno, e eu também, com certeza, eu não vou conseguir falar todos os mitos da mamamentação, seria impossível, né. E aí, se cada um tiver, a gente já pode estar discutindo no final, caso eu não aborde alguma das dúvidas de vocês, tá? Se eu puder responder. Então, vamos lá. A gente vive na nossa sociedade, quando uma mulher está amamentando, até na gestação, ela é rodeada, não só profissionais de saúde, mas a própria família ou amigos, tem uma história para contar. E também uma opinião para dar, né, sempre alguém dá um conselho, uma opinião. Então, a mulher, nesse momento, que ela está bem fragilizada, ou seja, ela é o foco de muita atenção, e as pessoas sempre querem ajudar, claro, mas muitas vezes acabam sugerindo coisas que não ajudam, né, podem atrapalhar, inclusive. Então, é só um exemplo, por exemplo, nessa foto, e é mais ou menos isso, né, tem muitas pessoas para estarem falando, ah, não tenho leite, minha família não tem leite, então eu nunca vou poder amamentar, mais ou menos assim. O nenê não quis. Então, algumas situações que, na verdade, eram algumas dificuldades que ela precisava, era de apoio para resolver. Então, é muita coisa, e a mulher já tem, né, a família, inclusive, tem tanta coisa para pensar nesse momento, e o nenê, né, ninguém tem um manual, quando nasce um bebê, nasce uma mãe também, né, independente de ser primeiro, segundo, terceiro filho, diferente. E os bebês são diferentes um do outro, né, os irmãos são diferentes. Então, ela está muito sujeita a esse tipo de opiniões, e não saber como lidar com elas, né. Então, como primeiro item, primeira questão, eu, que é, eu sempre na minha prática, desde 2001, trabalhando com esse tema, é o que mais surgia, é, quando a mãe apresentava, e chegava para uma orientação, era, lente fraco, né, existe lente fraco, né, só aquele lente da mãe, para o nenê, vai sustentar, porque ele chora muito de fome. Então, essa era uma questão diária, praticamente, e a gente lidava com isso. Então, para a gente já começar a falar da questão, a verdade é, não é um mito, né, não existe lente fraco. Quando o leite, ele tem uma composição, não vamos falar nem da importância, todo mundo sabe, né, a maioria das pessoas já sabe a importância, nos nutrientes que tem, mas, um exemplo, que eu assisti uma vez em uma aula, e eu nunca mais esqueço, que foi importante, em relação a isso, é, uma fábrica de carro, nunca vai entregar um carro faltando uma peça, né, sem uma roda, sem um rolante. E o corpo humano, o corpo da mulher, nesse momento, ele não vai produzir um leite faltando algum componente. Então, todo leite que sai dela é um leite perfeito, completo. Então, não tenha, ah, mas eu estou comendo isso aqui. O que ela produziu é um leite perfeito, completo, para o seu nenê. Então, não tem, ah, é lógico que essa, essa lenda, né, tem algumas situações por trás, quando, às vezes, mas não, eu dou só o meu leite, mas ele não está ganhando peso. É, mas aí, eu falo da questão do apoio. Pode estar acontecendo alguma coisa em relação à mamada, né, Às vezes, a criança não está mamando de uma forma adequada, consiga retirar uma quantidade de leite suficiente. Então, ela não vai ganhar muito peso, não desenvolve, enfim. Mas não porque o leite era fraco. Essa mulher precisa de um apoio para ajudá-la na hora da mamada, ver o que está acontecendo. Porque, de constituição, são todos iguais. Ele, o leite, também possui toda a, os imunobiológicos, a composição dele, tudo para que aquela criança cresça, desenvolva de uma forma sadia. E uma questão também muito importante, a criança não chora só quando ela está com fome. E é uma, a gente, realmente, a mãe fica, às vezes, insegura. Porque o nenê acabou de mamar, mas ele está chorando. Mas, ele chora porque ele está com frio, ele está querendo o colo, ele pode estar incomodado com alguma outra coisa. Então, isso é uma coisa para ser avaliada. E a mãe, ela vai conhecendo, no decorrer do tempo, o seu nenê. Ela mesma vai reconhecer, ela tem que ser encoderada para isso. O profissional tem que colocar, mostrar para ela, e ela, com o tempo, ela vai reconhecendo isso. Ah, ele está com sono, então ele está chorando. Ele está com fichu, ou então está incomodado. Não só fome. O nenê é a única forma de expressão, se a gente for pensar. Ele não fala, então a expressão dele é chorar. E aí, ela começa a diferenciar o choro de fome, mas, e o choro de algum outro desconforto. Ou até o colo, que ele é conchego. O importante disso é, por isso que a gente bate muito em cima, é o acompanhamento à agricultura. Então, se está desenvolvendo bem, se está urinando de uma forma adequada, evacuando, a equipe que acompanha essa mãe, por isso é importante ela comparecer às consultas e vai perceber isso. Na cadeia da criança, por exemplo, está bem, está desenvolvendo corretamente, então não é, o leite dela é fraco, tá? E é uma questão que a gente ouve muito, muito mesmo. Então, para mostrar também uma coisa que é muito comum, a gente às vezes esquece que a gente é mamífero, né? Então, o mamífero é uma característica, e a gente alimenta a nossa cria quando nasce. Então, cada mulher, cada anel, outros mamíferos, eles têm uma composição, o seu leite, de espécie para aquela espécie. Então, a gente chama de espécie específico, específico para aquela espécie. A mulher ou o nenê, por exemplo, e outros animais. A vaca, por exemplo, o leite dela é ótimo, para o bezerro. Então, tem a composição ideal para o bezerro crescer, desenvolver. O gato, o cachorro é a mesma situação. E a mulher também. Então, os leites não são iguais. O leite da mulher, da vaca, da zebra, da girafa, não são. Porque cada um produz de acordo com a necessidade da sua cria, do seu filhote. No nosso caso, nossos bebês. Então, o que que possui? Basicamente falando, a gente tem, na composição do leite materno, a gente tem mais de 150 imunobiológicos. Ou seja, substâncias ainda, algumas nem estudadas. Não conseguiram nem terminar de estudar a composição do leite humano. De tão rico. Então, lá no nosso leite, a gente tem ferro, vitamina, água, proteína, açúcar, sais. Isso tudo, ele só sai quando está tudo completo. Como eu já falei. A gordura é uma única substância. Então, às vezes, uma mãe de outra pode, ou até a própria mãe, em uma mamada da outra, tem um teor de gordura um pouco maior do que a outra mãe ou ela mesma, em outro momento. Mas a composição, em geral, ela não muda. Por isso que é importante, né? Inclusive, a gente falando do nosso estado, inclusive nesse momento que a gente está vivendo de seca, de calor profundo, né? As pessoas, eu nem lembro se eu coloquei, mas já vai, eu acho importante agora falar, a questão da água. O nenê amamentado, né? Até o sexto mês, exclusivo, depois é complementado com alimentos. Até o sexto mês, só o leite não precisa, não há necessidade alguma de se dar água para esse nenê. Se ele está mamando só no peito. Porque o leite tem água suficiente. Eu sei que é uma pressão muito grande, né? Por conta de estar muito quente. E a gente tem uma impressão que leite não mata a sede, mas o leite de vaca, para nós, não mata a sede mesmo. Mas o leite materno, para a criança, sim, supra essa necessidade. Quando você dá água ou chá, você tem várias consequências. Uma delas é, você vai ocupar o estômago dele, que é pequeno. Ele é um estômago pequeno, pelo tamanho, né? Com outra substância, que é a água, que não tem nutriente, ele vai mamar menos. Ou seja, você está tirando nutrientes, diminuindo nutrientes. Você pode colocar ele em risco de infecção, porque é dependendo da água que oferece. O chá é a mesma coisa, compete com o leite no estômago. Então, não há necessidade, vários e vários estudos já comprovam que tem água suficiente, tá? Mostrando para vocês, inclusive, que o leite não é igual na própria mamada. Então, essas imagens da Sociedade Brasileira e da Bahia, tem essas fotos que eu acho muito interessante, onde mostra, numa mamada de uma mulher, né? A questão, por isso, e às vezes tem uma lenda, e lá o leite é ralo, nem gosto muito de usar esse termo, porque o ralo leva a gente a crer que é uma coisa fraca, né? Mas é assim que as pessoas costumam falar, é ralinho, ele parece mais água. Sim, a parte que contém mais água é o leite anterior, ele é o leite quando começa a esguichar. E no decorrer da mamada, ele vai modificando. Então, em uma mamada, vejam a diferença. O anterior, ele é mais rico em água, anticorpos, vitaminas. E vai passando no decorrer da mamada, vai tendo um outro componente, não que não tenha aqui, mas em menor quantidade, mas que no leite posterior, vai tendo mais quantidade de gordura. Então, a importância também, que a mãe ofereça a mama até esvaziar. Tem um esvaziamento da mama, porque se ficar trocando, como antigamente falavam, dez minutos em uma, dez minutos na outra, a criança corre o risco de mamar só o leite anterior. E aí, realmente, não que ela não está protegida, ela vai estar. Mas ela deixa de ingerir uma parte importante, que é a parte dos lipídios, né? Da gordura. Então, é importante esse esvaziamento da mama. E se a criança desejar, colocar na outra, tá? Não tem que ficar marcando o horário. E aqui, uma imagem do holostro. Também, muitas mães, elas falam, não, mas esse leite do começo eu não vou usar, porque ele é muito pouquinho. E aí, ele deve ser mais rápido, eu esperava em o outro. Mas, é tão perfeito a fisiologia, né? O corpo humano, e essa amamentação, esse período, que o corpo, ele entende que a criança pequena, quando ela nasce, para vocês terem uma ideia, o estômago dela, até 24 horas, é o tamanho de uma cereja. Quando passam dias, vai aumentando um mês, é o tamanho de um ovo. Ou seja, pequeno ainda, né? Mas, pensem em uma cereja, e aí você... Quer que a criança amame um volume muito grande. É impossível. E o holostro, então, ele sai realmente em menor volume. Mas, se vocês só olharem, né? Sem a gente mostrar ainda a composição, percebe-se que é um leite mais concentrado. Então, toda a composição que está no leite maduro, que a gente chama, ele se concentra no holostro. Então, ele tem aquele aspecto mais, como se fosse um mel, né? Aquele aspecto não tão líquido. Mas, ele é muito, muito importante para aquela criança no momento. É o melhor alimento. A gente estava na primeira vacina. Então, o nenê e os anticorpos estão passando... O holostro é um concentrado, as gorduras, anticorpos e tudo isso. Então, é muito importante que ela e a criança recebam o holostro. Então, em relação ao leite fraco, é isso, né? Que eu queria falar. E uma outra situação é se é saudável a mulher amamentar assim que ela ganha a nenê, né? Após o parto. E isso é verdade. Quando antes ela amamentar, mais rapidamente, até por fisiologia e emocionalmente, o leite dela, que antes estava preparado para amamentar, né? A mama, ela vai liberar hormônios que vai ajudar na ejeção, na produção do leite. Que a prolactina produz o leite, né? E a ocitocina, que é a ejeção, o reflexo de ejeção, aquela esguichada do leite materno. Então, antes amamentar, é melhor. Hoje, inclusive, já a gente chama de golden minute. É o minuto de ouro. A criança, assim que nascer, é ir para o peito. Faz os primeiros cuidados, faz só o que for imprescindível. A prioridade é ela ir procurar o peito. É só para mamar? Não. Até essa busca do nenê, muitas vezes ela nem mama no momento, mas ele vai procurando a mama, ficou nessa foto, e ele encontra, né? Ele percebe que ali ele encontra o seu alimento. Então, ah, mas e o parto, né? Parto normal e cesárea. A gente está falando dos dois tipos de parto. Tanto cesárea como normal, vaginal. Então, ele, a criança deve ir para o, imediatamente, depois do primeiro cidadão, para o seio materno. É um trabalho que a gente vem fazendo nas maternidades, com os profissionais, porque realmente tem um pouco de resistência, mas isso a gente está vendo que melhorou muito a questão da amamentação na primeira hora. Então, quanto mais cedo acontecer, a chance de uma amamentação bem sucedida é maior. Esse mito, eu já falo de mito, mas é muito interessante, porque é muito comum. É muito comum as pessoas perguntarem, procurarem saber a questão da alimentação. E aí, com isso, vem algumas coisas, lendas muito antigas, que vêm de gerações e gerações, como cerveja preta, canjica, água inglesa, e outros alimentos que aumentam a produção de leite. Bom, não tem estudo científico nenhum que comprove que algum alimento ou bebida aumente ou diminua a produção de leite. Mas, vamos falar, a mulher precisa de uma alimentação balanceada, óbvio, uma maior ingesta de líquido, junto com a amamentação, uma livre demanda. Então, a produção de leite, ela não está relacionada ao alimento. Fica bem claro. Ela é relacionada à sucção. Por quê? A sucção estimula a produção do hormônio prolactina. E também a injeção do hormônio da ossidocina, como falei. Então, se não houver essa amamentação, se não mamar, não tem comida, não tem alimento que faça esse leite aumentar, a produção aumentar. Então, não que faça mal, né? Deixando bem claro. Canjica, canja, milho, não vai fazer mal. Inclusive, se a mulher, a pessoa, a mulher é tão, se ela acha também que não está, que faz bem a ela, quando ela come, ela se sente bem e aí ela amamenta melhor, não fazendo mal, não tem por que você falar não, porque não existe evidência científica, né? Mas, profissional, para quem orienta, a gente não pode estar dando essas informações como verdade. É, ah, hominizam aquilo e vai aumentar. O que a gente tem que orientar? Vamos ver a mamada, tem que aumentar de uma forma adequada. E aí, sim, o seu leite vai ter produção. E falando ainda nisso, quando a gente fala da cerveja preta, a única coisa que, quando ela, essa recomendação que a gente não pode estimular, é qualquer uso de álcool, né? Essa cerveja preta é, tem álcool, óbvio, né? Então, não combina álcool com amamentação. Em estudos, para você ter, desde 73, já tem estudos falando sobre isso. E para, só para dar dados, né, estatísticos, você pensar, 16% do álcool que a mãe, ela está ingerindo, ela é trânsito, chega na criança a 16% do álcool ingerido. Se a gente colocar isso num volume maior, então, quanto mais ela consumir, mais essa criança está sendo exposta ao álcool nessa, no início de vida. Lembrando que ela não tem enzimas ainda de metabolização. Lembrando que ela é uma criança de 2, 3, 4 quilos. E para ela conseguir eliminar esse álcool, por exemplo, que ela acaba ingerindo, demora de meia hora até uma hora e meia. Então, os estudos já mostram isso. E também, já foi demonstrado, inclusive o álcool diminui cerca de 23% a produção de leite. Não só a produção, como a ejeção. Então, ele atua na prolactina da produção e também na liberação do hormônio ocitocina e a de ejeção. Esse hormônio ocitocina, ele também, ele, além da sucção, ele é um hormônio que é muito estimulado por a nervosa central. Então, é muito comum que as mulheres até, quando pensam em seu neném que está afastado, sintam fisgadas e o leite vaza. Então, é um hormônio, por isso precisa da mãe, a tranquilidade da mãe aumentar. Então, além de todas essas situações, a gente tem outros riscos para o bebê também e o álcool para todo mundo. Agora, pensando no bebê, ele também, ele atua como depressor do sistema nervoso central. Pode alterar o padrão de sono nesse recém-nascido, por exemplo. Então, não é uma coisa que a gente pode estimular e sim orientar para que ela não consuma nesse período. Falar agora sobre estresse e ansiedade. Prejudicam a produção do leite? Existe, isso vem muito a pessoa, a mulher, falar. Olha, meu leite secou, porque eu passei muita raiva, fiquei muito estressada e, é isso, não tenho mais leite. Então, para deixar também claro, sim, existe uma situação que a ansiedade vai atrapalhar a produção, mas não por partes, né? O que acontece? Por que que para? Quando a pessoa está em um estado de estresse, agudo, acontece alguma coisa, né? A gente libera um hormônio chamado adrenalina. Todo mundo, quando leva um susto, ocorrendo um perigo, ou está muito nervosa, a gente libera adrenalina. E aí, a adrenalina no organismo, ela é muito rápida, né? Ela, do mesmo jeito que ela é liberada muito rapidamente, ela também, ela cai muito rápido no organismo. Até porque, senão, a gente teria vários ataques ardíricos de tanta adrenalina. Mas, então, ela não é permanente. Nesse momento que ela foi agitar, a adrenalina foi liberada, ela tende a competir com os receptores de prolactina e oxitocina. O que que é isso? Esses receptores, esses hormônios que liberam, a adrenalina ocupa seu espaço. Então, momentaneamente, se a mulher fizer uma ejeção, uma expressão para retirada, talvez não saia. E ela, mas, ela aperte, aperte, o neném mama e naquele momento não consiga. Mas, à medida que ela for retomando a sua calma, a sua tranquilidade, isso volta ao normal. Então, a gente tem que ficar bem claro para nós, que orientamos as mães, por exemplo, que não é o estresse não bloqueia a amamentação de uma forma permanente, é temporário. Eu costumo dar o exemplo de uma mulher que está num parque lindo, amamentada embaixo de uma árvore, e o outro filho andando de bicicleta, está dando muito boa a situação, favorável, e ela está olhando o outro filho e ele cai da bicicleta. Naquele momento, ela levou um susto, ela está preocupada com a criança que caiu. Pode ser que, se ela fizer uma expressão ou o neném estiver mamando, naquele momento, o leite dela tenha nada uma parada. Mas, a partir do momento que ela vai, ver se está tudo bem, não teve nada mais grave, e ela voltar para amamentar, o leite também vai estar lá, a produção vai estar lá. Então, não é, de fato, emanente. Essa é uma questão muito, muito, questionada, perguntada para a gente. Eu até, sempre gosto de falar aqui, até fui dar uma palestra numa escola, de crianças de 7, 8 anos, e a primeira pergunta, que isso me chama atenção, porque a primeira pergunta de uma menina era se a amamentar faz os seus caírem, né? Era uma menina, 9 anos, 8. E eu achei isso, como já vem, óbvio que ela ouviu falar, já estava preocupada e querendo saber, eu achei muito interessante. Então, é um mito, mas também a gente tem que sempre argumentar, não adianta a gente estar aqui falando, ó, isso é verdade, isso é mentira, isso não é, tentar explicar, a minha ideia é tentar explicar, porque isso não é um fato. A questão da flacidez, das mamas, primeiro que ela é uma questão multifatorial, ela depende também da, nem da gestação, ela tem o fator de idade, aumentos de peso, porque quando você aumenta o peso, você aumenta na mama a quantidade de gordura. E também, ao mesmo tempo, quando você tem uma perda de peso muito rápida, você também perde a gordura da mama, então, você acaba podendo ficar, pode ficar com o seio mais clássico. A musculatura de sustentação, a gente também tem na mama. E, na verdade, a gestação pode influenciar na flacidez da mama. Então, a amamentação entra nessa culpa, e a amamentação é que fez ficar mais flácido, mas não é, ela foi uma, ela é o final, e ela não depende, porque mesmo se a mulher não amamentar por alguma razão, se for para ficar flácido, ficará, porque na gestação já aumentou. Então, por que é isso? Quando a gente está na fase da gestação, ocorre o fenômeno melatogênese, ou seja, o seio preparando para amamentar. Tudo perfeito, o neném desenvolvendo, e a mama também desenvolvendo para alimentar esse bebê. E aí, as glândulas mamárias, elas precisam, e até então, você não está amamentando, não está na gestação, ela está na quantidade necessária, da mulher normal. Nesse momento, o corpo já entende que precisa produzir mais, porque vai ter que amamentar, vai alimentar seu neném. Então, tem um aumento do número de glândulas, tanto o aumento de volume, como o aumento de números. Então, realmente, as mulheres ficam com a mama. Inclusive, um dos primeiros sinais, é só o aumento dos seios, que ela já fala, olha, eu percebi que estava grávida, porque a primeira coisa, meu seio já aumentou. então, isso vai acontecer, amamentou, e quando ela, quando diz mama, terminou de amamar, ou não amamentou, o corpo pensa, para que eu vou ficar com tantas glândulas mamárias funcionantes, se não está saindo leite, não estou produzindo. Então, há o quê? Uma regressão, elas são reabsorbidas, e vai diminuindo. E muitas mulheres, até aquelas glândulas que ela já tinha, também, também não é matemática exata, quantos que aumentaram, quantos que diminuíram. E muitas vezes, acaba diminuindo algumas glândulas que ela já tinha. Então, qual é a dica que a gente pode dar para ela? Para usar a sutiã, que dêem boa sustentação, inclusive para dormir, pode ser que ela tenha incômodo no começo, mas é muito importante para ajudar nessa boa sustentação por conta do peso, aumenta o peso da mama, mas não por conta da amamentação. Realmente, isso é um mito muito comum, que vocês também devem passar por isso diariamente. é um fato que a gente também, a mulher, a amamentação, ajuda a mulher a emagrecer. Sim, é verdade. Na gestação, de 4 a 5 quilos, que a mulher adquire na amamentação, ele, quando o nascimento, o nenê, ele é reservado para a produção do leite. Ele já vem de uma forma onde vai ser utilizado para produzir o leite. Então, além disso, a gente tem uma perda de peso após o parto, porque isso tudo mostra, a mulher que está amamentando, ela gasta em média 500 quilocalorias a mais quando ela está amamentando. Então, ela gasta no seu gasto metabólico normal, ela ainda tem esse acréscimo de gasto. Ela está produzindo, a gente tem que lembrar que ela está produzindo o alimento. Então, ela está gastando energia. Então, por conta disso, ela realmente perde peso um pouco mais rápido, ajuda. E além disso, é importante a gente lembrar que a ocitocina é um hormônio para a injeção do leite. Ela é importante na contração do útero. Então, o útero que é? Ele é do tamanho de uma pera. Na mulher, tem, está grávida. De repente, nove meses depois, ele passa a um tamanho de um melão, um melão enorme, bem maior, ele precisa voltar ao normal, porque a criança já nasceu. Esse hormônio, ele é fundamental. Ele contrai, inclusive, o útero, ele é do leite útero. Por isso, que é muito comum as mulheres questionarem, assim, nossa, mas engraçado, enquanto eu estou amamentando, eu sinto uma cólica, uma cólicazinha. Sim, é normal, porque o útero está voltando, está se contraindo para voltar ao tamanho normal. e isso, além desse retorno do tamanho normal, é importante para evitar e diminuir a hemorragia pós-parto. É muito importante. Então, diminui o risco de hemorragia, diminui o risco de anemia pós-parto, pela perda sanguínea, e também já tem estudos comprovamos e a amamentação está ligada intimamente com a redução de câncer de mama, o índice de câncer de mama nas mulheres que amamentaram. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é importante desfixar a questão da criança ter horário para mamar. Então, a criança deve mamar a cada duas, três horas, como é isso? Então, não tem um horário certo, não é uma regra, isso é uma uma afirmação, na verdade, é antigo isso, isso vem realmente desde quando as crianças ficavam em versários, que aí sim levavam para a mãe amamentar no carrinho, às três horas levavam o nenê para amamentar. Mas não é isso e os estudos mostram que é o adequado. A criança, ela tem o seu o seu tempo, o leite materno, ele é mais, ele tem uma digestão muito melhor, mais rápida, então, geralmente, crianças amamentadas, ela acaba tendo as vezes fome mais cedo, por quê? Porque digeriu, não é porque era fraco, isso que a gente também tem que começar com a mãe. Olha, é como o alimento, quando você come o alimento mais leve, você consegue digerir mais rápido, não é? É a mesma coisa, você come o outro mais pesado, você demora mais, não é tão, mais indigesto. e quando a gente fala, por exemplo, lente de fórmula, primeira coisa, ele não é para o bebê, ele, como eu já falei, ele é um lente ótimo, específico para o bezerro, então, a digestão de um lente de outra espécie em uma criança, ela é totalmente diferente, então, a criança vai demorar muito mais para digerir aquela proteína e nem era proteína do leite materno, é do leite de vaca, então, aumenta o risco de repluto, aumenta o risco de cólica, por conta dessa demora, mas isso é individual, tem criança e pode ficar três horas, mama, e depois de três horas as mamas, de novo, o importante nisso, eu acho que não do tempo, a gente controlar o tempo, é a gente observar e dar apoio e olhar se a criança está mamando de uma forma eficiente, adequada, se está tudo bem, desenvolvendo bem, fazendo xixi e mama a cada duas horas, ótimo, por isso que hoje a gente fala livre demanda, a gente não pode restringir o tempo, ah, mas olha, ela mama toda hora e não está ganhando peso, não desenvolve, aí o que a gente vai falar? Vamos observar essa mamada, essa pega, porque às vezes ela, por um ajuste na pega, a criança volta a mamar de uma forma adequada, então, é livre demanda também, e tem um mito que eu acho que vale a pena, que eu fui lembrada até hoje, nesses minutos atrás de falar, que é a questão de menino ou menina, ou seja, tem uma lenda, ah, o menino, ele mama mais rápido, a menina mama mais devagar, ela é mais calma, então, não é uma regra também, é muito individual, cada bebê tem a sua forma, e à medida que ele vai crescendo, ele também vai conseguindo retirar um volume maior a cada mamada, um nenê de uma semana, ele consegue um volume, um nenê de quatro meses, ele consegue retirar um maior volume, a gente sempre relaciona isso com uma academia, né, você vai no primeiro dia, você consegue fazer meia hora de espera, se você chegar no primeiro dia, você vai fazer duas horas, você está esgotado, né, mas a cada dia, você vai tendo resistência, você consegue mais, então é um exercício que ele está fazendo, é novo para ele também, então cada vez ele vai conseguir funcionar melhor, então vai variar, do começo ao fim, né. Essa questão, bem, batida para a gente, inclusive na questão da promoção, na proteção do alentamento materno, se mamadeira e chupeta interferem no alentamento, é totalmente verdade, né, não tem muitos e muitos estudos, teses, infetações, enfim, inclusive no Lancet, em vários, no mundo inteiro já, onde eles demonstram que o pico de chupeta, a mamadeira, ele aumenta o risco de desmame. Com várias questões, primeiro, a gente pode citar, é, é a forma de sugar, então a pega, a gente tanto fala dessa pega, quando o nenê pega corretamente, ele suga, ele usa determinada musculatura da face, a língua, o movimento da língua é uma, ele faz esse esforço, é importante para o desenvolvimento orofacial, ótimo, e aí de repente você oferece a ele outro bico, né, uma mamadeira, por exemplo, que a forma de sugar, ela, é totalmente diferente, usa outra musculatura, ele quase não faz força, ou seja, já tem um problema aí na desenvolvimento da orofacial, né, na musculatura, no céu da boca, no palato, ele acaba alterando também, vai encurrando e acaba tendo respiração pulcal, pela compressão nasal, ele confunde, porque uma hora ele tem que fazer uma força para mamar, que é importante para ele, e daqui a pouco ele é oferecido a ele um bico muito mais fácil e ele só aperta, né, de outra forma e sai, então é óbvio que o neném acaba tendo uma confusão e acaba preferindo às vezes a forma mais fácil para ele, né, mas não é a melhor por essa alteração, então prejudica a cada dentária e isso com a chupenta também, né, a chupenta modifica o palato, a cada dentária, o processo de deglutição também, que é importante, ele aprende a deglutir de uma forma adequada quando ele mama, o lente, ele desce de uma forma homogênea, né, com menos risco de broncoaspiração, então é muito importante o não uso, a gente não evitar a mamadeira e chupenta sempre, né, para essas crianças, se a gente quiser evitar o, se a gente quiser manter o, a ligamento materno, e isso é muito comum, as mães virem com questão, e outra, também importante, é a questão da produção, lembra que eu falei no início que a prolactina é liberada com uma sucção no senho, e ela é liberada de uma forma não um patamar, ou seja, aumenta, ela é uma forma que depende desse intervalo, em intervalos, então se eu deixo o intervalo adequado, que é entre uma mamada e a outra, eu mantenho meu nível de prolactina um patamar ótimo para produção, se eu começo a espaçar, ou seja, diminuir, aumentar o intervalo da mamada e introduzir água, chá, ou outro tipo de leite, a minha prolactina tende a cair, quando eu vou dar a outra mamada ela não sobe o nível dela de uma forma e a produção volte à produção maior, então as pessoas procuram mas o meu leite diminuiu, a gente tem que conhecer cada história por isso que é importante cada mulher cada história de uma história diferente e você começa quando você começa a conversar com ela você percebe muitas vezes que tem essa diminuição pode estar tem a ver com a inclusão de mamadeira ou chupeta quando isso a gente orienta para inclusive fazer um teste olha veja você mesmo como vai voltando a produção se você não oferecer esse tipo de alimento ou objeto é importante para as mães agora que trabalham ou precisam só ajeitar o filho por alguns momentos então se o leite materno pode ser congelado sim pode tem algumas formas detalhes que eu vou passar mas de imediato a gente já pode falar que o leite pode ficar na geladeira por 12 horas e congelado até 15 dias então é uma opção muito boa para aquelas mulheres que retornam precisam retornar a sua atividade profissional sem precisar recorrer na fórmula látea né sem precisar oferecer outro tipo de leite mas claro que tem alguns cuidados de uma forma adequada para fazer isso primeira coisa que a gente fala é o frasco então não é qualquer frasco que a gente pode congelar então quando a mulher já tem esse conhecimento mas ela não tem como adivinhar né é importante os profissionais orientarem ela para essa situação então o que ela já pode se isso lá na licença ela já sabe disso ela já vai juntando frascos ela já sabe então como ela vai limpar ela vai lavar normal e ferver e ele frasco por 15 minutos na água fervente né esquentar deixar ferver a água e ele ficar lá 15 minutos para ela esterilizar né como a mais a melhor maneira de fazer em casa e aí esse frasco pronto mas como que ela vai encher o frasco de uma vez né se ela está amamentando isso é importante também falar o que ela deve marcar é a primeira vez que ela colocou o lente naquele pote então dia 12 por exemplo ela conseguiu retirar 100 ml ótimo coloca lá frasquinho 12 do 9 mas e a meia hora sei lá 3 horas ela sentiu e deu uma maia e ainda sobrou mas e agora vou usar outro frasco vou gastar mais um frasco não não precisa ela pega um copo de vidro limpo e faz o mesmo processo de com o frasco ela ferma esse copo 15 minutos seca deixa secando tira nesse copo e joga lá no congelador no freezer em cima daquele leite que ela já tirou não tem problema é assim que as doadoras de leite fazem não é uma então no decorrer do dia ou da semana quando ela vê ela já tem um frasco com bastante leite e agora também tem que ver a quantidade de leite que ela vai o tempo que ela vai ficar fora então tudo isso tem que ser orientado qual mais ou menos o volume para não perder leite também e quando ele descongela ele não pode descongelar novamente ele tem que ser descongelado em banho-maria ou na geladeira a gente até recomenda mais que coloque em banho-maria não na água ferventa a água morna aquela água que a gente não queima as mãos quando a gente coloca a mão é a água ideal ela está morna ambiente não é recomendado deixar lá nem microondas ambiente porque a gente pode ter proteção de bactérias então não é adequado que a gente faça isso neste ambiente ou microondas que a gente perde também o controle da temperatura do microondas você pode até ferver o leite e você está destruindo componentes ou quando você eleva o leite a temperatura muito alta algumas simpatias dentistas elas são muito homos e elas vêm a gente geralmente começa inclusive com a família não só com a mãe é muito importante a gente chamar a família para conversar quem está junto quem acompanha porque não adianta também você conectar a mãe se o entorno dela não tem esse conhecimento é muita pressão para ela ela sabe mas a pressão do outro lado não pode fazer eu fiz e não tem problema então tem muitas coisas que estão de arrotar no peito dar mais chique tem algumas que eu até achava se eu quero o meu leite seco eu injeto ele na parede no chão fora do banho que vai diminuir a produção a mulher com mais chique não pode amamentar a mulher não pode tomar suco de laranja não pode tomar limão porque talha o leite então são situações muito corriqueiras não é incomum mas nada disso altera a qualidade e a quantidade de leite então o que a gente supõe porque aí empíricamente a questão do arrotar no peito e tende a uma machite que geralmente quando a criança chega a arrotar no peito é porque está bastante satisfeita uma brincada que está saindo pelo ladrão ou seja mamou tanto que está arrotando e essas mulheres geralmente são aquelas que tem uma produção de leite muito grande são excedentes de leite ela amamenta e ainda sobra mas quando tem um banco de leite por perto ela é uma candidata a uma doadora de leite humano mas ou não é o ideal que ela retire aquele leite para não porque sim o excesso de leite na mama ele pode gerar uma machite sim ele muda sua forma ele endurece podendo provocar essa infecção mas não é o fato da criança arrotar no peito que vai ter machite não tem nenhum estudo que mostre isso muito menos é injetar no chão ou na parede e a mulher que tem machite também é comum falarem isso se ela está conseguindo amamentar não está saindo nenhuma secreção pelo líquido ou até o outro peito é até indicado que ela amamente geralmente os medicamentos utilizados são antibióticos compatíveis com a amamentação então se ela conseguir amamentar é até melhor porque manualmente é mais difícil tirar e a criança mais que ninguém consegue fazer uma retirada melhor mas aí como eu falei cada caso é bastante diferente mas se ela conseguir dar mamar ela deve se naquela mama ela não conseguir viver insuportável ou um abscesso ela a outra mama pelo menos ela dá mamar normalmente não tem problema com a outra o problema é aquela mama que está com machite a outra não prefere em visão de suco também não porque o mais comum é alguém falar que não pode comer isso e aquilo é tomate a gente já viu vocês imaginarem que a mulher não pode comer então se for colocar num papel o que cada um fala que não pode ela praticamente não vai viver de sol porque não pode comer muita coisa e isso não é assim ela tem que ter uma alimentação adequada balanceada então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente orienta em relação a alimentação tenho muita certeza do que a gente está falando agora amamentar em um peito só faz com que um fique maior que o outro sim isso pode acontecer já vários casos aqui eu mostrando o meu velho aqui na hora as glândulas mamárias e por que então e o outro não pode ficar tamanhos diferentes porque como eu falei para produzir o leite precisa do que? do estímulo da sucção se eu está sugando somente uma mama aquela mama vai produzir mais a outra ela vai evoluindo porque não está sendo usada então é importante por isso que a gente fala intergalar é uma hora dar uma mama mas não esquece da outra inclusive se essa produzir mais do que a outra a criança tende a preferir a que está saindo mais leite e aí depois fica o mais trabalhoso que a outra mama que está produzindo menos volte a produzir mais porque a criança acostumou com ela que tem uma produção em excesso e isso é bem legal começar com a mãe no começo porque ela também não é obrigada a saber disso né e ela acaba vendo pela forma de amamentar o que está mais ideal para ela mas então a gente ajuda ela a colocar o menino dos dois lados ver se ela está confortável então é o papel do profissional orientar isso para ela quando ela chega já está bem maior quase terminando mas isso é uma coisa que a gente ouve de profissionais muita gente assim não pode amamentar porque dói mas é normal uma caça dói no começo dói mesmo porque é normal ela doer mas depois ela melhora e para a gente que trabalha com amamentação é uma afirmação que a gente não gosta percebe não é uma afirmação adequada porque a dor não é normal a dor ela é para a gente um sinal de alerta qualquer parte do nosso corpo da mesma forma não sei também é um alerta se acontece na mulher ela está sentindo muita dor ao amamentar o nosso papel é observar como está sendo amamentada essa criança porque pode ser é uma prega inadequada e aí está machucando o mamilo ele tem que abocanhar agora essa patrinha a parte escura da anel a anel é a parte escura e o bico ele fica dentro da boca se a criança estiver sucando só o biquinho vai machucar então não é normal é uma coisa que a gente está observando então a gente tem uma posição ideal então não a posição que a gente fala ideal é a melhor para os dois é aquela que a mãe e o nenê se sentem mais confortados se é sentado se é recostado se é seitado na cama o que for melhor para eles é a melhor maneira de se posicionar né então quando você coloca uma regra muito impõe uma regra para aquela mulher ela tem que sentar assim assim o nenê tem que estar mirado tem que estar é muita pressão né e às vezes ela se sente melhor e o criança também o nenê sentado no colinho da mãe posição de cabaleiro eu já vi muitas crianças que a gente só acertava só conseguia ajudar quando o nenê estava quase que sentado pronto resolvi o problema né não seguia essa regra tão rigorosa né como eu falei a gente tem muitos assuntos a gente até acaba entrando um pouquinho do manejo né que já é um outro assunto muito interessante muito importante para nós e para os profissionais agradecer a presença de vocês me colocando à disposição para responder as perguntas para a gente morrer né nosso contato podem qualquer sugestão ou dúvida a gente coloca à disposição e mais uma vez obrigada pela participação de vocês tá Oi pessoal então primeiro quero agradecer fiquei muito feliz de ver alguns equipes juntas assistindo né tem mais uma no final já vou responder também legal as questões é importante também gostei de todas equipes em saúde de corno de gaúchos legal né é fico muito satisfeita muito feliz é não isso é importante na verdade é um dos mitos que eu devia falar pode deixar já tá né então é Leandro de Cuiabá é Leandro você fala na pergunta né só para recato dos outros colegas que tem algumas que enchem e após o primeiro mês o bebê não ganha peso e são pressionados pelo médico para ir produzir leite industrializado sim a gente teve até um curso semana de aconselhamento é o que a gente fala no curso de manejo também a leitamento paterno que a mãe como eu falei no começo ela sofre muita pressão é muita pressão de todos os lados às vezes é muito mais fácil quem trabalha com manejo na alimentação entende o que eu vou falar porque você ficar com uma mãe orientando a pega correta a forma que tá mamando vendo se tá produzindo ela gasta muito tempo mas é um tempo precioso que vai fazer uma diferença na vida dessa criança nessa família né pra sempre então muitas vezes pode ou a criança não ganha peso não tem a ver até com a alimentação mas ela tá desenvolvendo ela tá ela tem um grande peso não é talvez esperada é um pouco menor mas vamos supor que realmente ela teve uma perda ou não ganho e a outras condições de desenvolvimento tão afetadas né como até penímetros repálido a unidade no povo ou seja que a gente perceba e é relacionado à alimentação nesse caso é o que a gente deveria fazer é observar como eu falei é na questão da do aconselhamento chegar com essa mãe conversar com ela tentar ver o que aconteceu será que ela realmente ela tá dando só o peito ela tá usando chá essas perguntas a gente precisa conhecer essa essa mãe né pra ela ter liberdade e abordar ela abordá-la de uma forma com empatia né entendendo e ela não se sinta interrogada né ai como se ela estivesse errando não tentar conhecer um pouco mais a rotina como ela faz muitas vezes isso é muito comum ter esse caso eu achei importante e a gente começa nessa conversa a perceber que ela deu água deu chá ou que tá dando uma madeira ou que a criança está mamando apenas o pico e ela chega pra gente com fissura ela chega com a mama cheia e fala nossa mas eu tenho olha aqui eu tenho leite como meu filho não ganha peso como ele tá com fome e nem todo profissional tem essa paciência ou tem essa habilidade nem competência porque também é não procurou conhecer de fazer essa abordagem e olhar não vamos ver né o que pode tá acontecendo que provavelmente é alguma relacionada ao manejo né muito provavelmente porque se ela tem leite o nenê tava mamando corretamente aquele leite a gente já viu ele é próprio pro nenê então geralmente tem algumas situações que gostam de intervenir e realmente profissional médico pediatra né também ele é muito mais prático infelizmente alguns uma grande parte sei lá né fazem isso é muito mais prático é prescrever uma lata de fórmula né e aí a consequência disso pode ser desastrosa a Rô de Martinho tem algumas perguntas legal é pressão pela dobra de peso perfeita porque a gente tem que lembrar que a gente não é bezerro sabe é o bezerro sim ele a gente fala que a proteína o leite de vaca ele tem mais proteína ah então ele é menor não o bezerro tem que dobrar de peso em um mês né ele tem que dobrar ele tem que logo ele já tá alongando o desenvolvimento é diferente mas no leite de vaca não tem várias substâncias que ajudem ele na minimização dos neurônios porque ele não pensa como a gente não desenvolve sistema nervoso central como o nosso então cada um tem o que é necessário e aí a gente quer a questão de engordar né isso não é um padrão uma criança não é igual a outra inclusive um filho não é igual ao outro o que importa nessa curva né nesse medo é o desenvolvimento o medo ele pode ganhar um pouco mais ele tá dando desenvolvimento normalmente isso que é importante né então por isso que a gente fala que o desmame geralmente ele é no começo porque é onde a mãe tá mais sensível mais fragilizada e é onde ela é mais bombardeada pelas fórmulas profissionais que estimulam ou não estimulam o leitamento ou não sabe ou não saber ou não se importar e meio que coloca a mãe numa situação complicada porque ela fala poxa mas eu quero o melhor pro meu filho então vou fazer o que estão falando que é melhor pra ele né então a gente tem trabalho muito a gente agora a gente tenta fazer por isso que essas web aulas a gente tá achando uma ferramenta incrível olha quanta gente de longe né a gente consegue falar conversar então é orientar e nada mais importante que é onde também ela faz seu pré-natal desde o pré-natal né então unidade básica ele é um fomentador ele é é a base de tudo isso ele tem ele tem essa responsabilidade de dar esse contapé inicial pra mãe e empoderar a mãe e mostrar pra ela que a mulher ela é capaz mas ela precisa de apoio daí a gente tá lá a segunda é muito importante esse ano a gente fez um monitoramento aqui no estado é é foram alunos da UFMT de nutrição eu participei também onde a gente fez monitoramento em farmácias em supermercados né na planeta de produto claro que foram encontradas muitas e muitas recortações a gente tá elaborando agora o relatório é só que na verdade é importante sim que pode fomentar pro CRF porque é o órgão de classe inclusive é o meu órgão de classe também mas quem tem o poder de agir da penalidade da orientação é a vigilância sanitária então o que a gente dá pra ser nesse pra todo mundo então essas denúncias elas podem ser encaminhadas também pra conhecimento do conselho inclusive pra poder ajudar e estar apoiando nisso mas a vigilância sanitária no caso municipal de cada local é responsável por ir pela infração então o que a gente faz a gente monitora faz um relatório com fotos todas as provas das infrações e a gente vai encaminhar para os órgãos competentes que são as vigilantes e aí sim cobrar delas uma atitude a gente até inclusive conversa nos locais mas ultimamente a gente já chega e só faz o registro da impressão e encaminhar para a vigilância esse relatório se perceber que a vigilância não está atuando é pra cobrar tem que cobrar da vigilância mesmo e ela e eu acho que todo mundo fazendo essa parte a gente vai ter uma melhora muito grande nesse monitoramento deixa eu como profissional farmacêutico me deixa muito triste de ver a promoção de fórmula e eu essas infrações descaradas que tem com a fórmula eu já fiz trabalho há muitos anos há 10 anos com o CRF pedindo a eles de a gente fazer uma parceria como a gente chamou na época de farmácia amiga que era uma emendação incluir na ata de infrações lá ai 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 incluir na ata de infrações se está cumprindo a lei porque é uma lei a lei tem que ser cumprida e a gente tem que então estimular e instigar o cumprimento dessa lei e na época a gente treinou inclusive os fiscais do CRF e eles entendessem conhecessem essa lei e também soubessem orientar soubessem o que é uma infração então a gente esse ano no nosso planejamento da equipe é retomada nessa conversa com o conselho regional pra a gente voltar assim a fazer além do nosso monitoramento que isso seja cobrado né é a Rode tá eu vou já na descrição já vou falar já ultrapassada a área municipal isso mesmo Rode a gente aqui também é uma coisa que parece que é uma luta que não em glória que você não vê mas é exatamente não percebeu que não foi ouvido a gente vai subindo as esferas né podendo chegar até o Ministério Público porque são graves e eu concordo com você são promoções assim vergonhosas da classe inclusive para o proprietário às vezes nem é mas tem farmacêutico na farmácia ele tem esse ele é conivente quando isso acontece querendo ou não então diminuir a prescrição Rode é com a gente tem que ser um trabalho de mesmo direto com curso com promoção inclusive participando em congressos de pediatria para não ficar atenta a doação de fórmula e estímulo da indústria né isso é isso mesmo e eu também acho que o Ministério Público conte com a gente também se precisar de apoio para orientação esse é o nosso e-mail tá se precisar ligar a gente conversa a gente vai casado com prescrição isso parece que a gente tá voltando a 1980 né então é bem importante me coloco à disposição se quiser depois conversar sobre isso aí só pra gente continuar para a mãe de bico invertido é errado fomentar a translactação para incentivar a formação do bico e as mães relatam a perda de peso na verdade a translactação ela não é recomendada para ganho de peso mas sim o bico ele invertido na verdade ele a própria amamentação é claro que a gente tem que ter um apoio às vezes mais preciso com essa mulher ajudar a deixar a mama bem macia para o nenê conseguir pegar não é um empecilho não só que demanda mais você tem que dar mais atenção para ela deixar a mama mais macia a posição do nenê e a própria ocitocina ela tem capacidade de relaxar a musculatura as inervações as inervações do mamilo e com esse início adequado o próprio mamilo ele vai saindo tem vários casos em vários casos onde a mãe chegava no banco de leite com o mamilo bem invertido e no decorrer da semana ele já havia relaxado e já estava para fora então translactação a gente usa no caso mesmo quando por exemplo a mãe já não estava amamentando e quer voltar a amamentar aí nesses casos ou então o nenê não está conseguindo sugar ela tira e dá no copinho aí é mais uma questão de manejo mas a translactação não é usada muito para ganho de peso não o ganho de peso a gente tem que ver se ela também não está produzindo muito leite anterior e o nenê não consegue chegar ao posterior então a gente ordena um pouquinho no começo coloca aí cada caso é um caso né e aí uma contribuição também na roja obrigada a questão da posição cavaleiro isso né então é porque a mãe é uma posição que às vezes o nenê fica confortável a mãe também agora só na translactação né estava junto aqui é é muito importante inclusive para crianças que tem refluxo é é uma posição se der certo entre os dois ali é uma posição bem adequada tá é deixa eu ver se não estou com nenhuma desculpa repouro alguém é então Andréia a questão do bico né não é o uma justificativa pra a gente oferecer forma tá o bico ele é uma foi é uma forma a gente precisa cuidar nesse manejo clínico da amamentação ou seja como ajudá-la a pega não é não é uma indicação pra uso de forma aí o profissional tem que conversar com ela ajudar acompanhar não tem os bancos mas foi o caminho que ah entendi tem que e lá no próprio já cai com a receita não é tão diferente da gente não né na verdade o que você pode fazer é em vez de transatação não estou falando que não é uma não é essa mãe ofereceu o próprio leite no copinho também entendeu aí retira né o próprio leite isso acontece ela tem tanto leite que só fica o neném só chega no anterior e já é fica satisfeito e retira ele leite inicial coloca no peito quando terminar a gente oferece no copinho pro nenê né é uma sugestão que eu te te dou não é é complicado né o copo tem inclusive a gente vocês olharem no youtube é muito interessante é a gente não é eles devem imaginar alguns que a gente joga o lente na boca do nenê né não é a forma mais semelhante a amamentação ele vai com a linguinha é buscar o lente a transatação sim se você apertar muito essa língua por exemplo corre o o risco de você é até colocar um 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 volume maior do que ele é amamentar tá mas isso a gente não pode desanimar tá bom ai bom agosto dourado realmente o nosso estado foi uma maravilha né a gente ficou muito satisfeito e de fato a gente tem é uma rede agora estadual mesmo né um grupo ninguém trabalha sozinho então a gente um precisa do outro e isso deixa a gente muito feliz tanto municipal como grupos de mães também na Josi né né Josi como eu falei Guiabá também não tá longe da sua realidade não Roger é tá complicado a gente é uma como formiguinha mas como formiguinha também a gente trabalha em Ipe e a gente não desiste então não tem não me importa de chamarem que é trabalho de formiguinha não porque a formiguinha ela tem resultado né e aí a gente tem que sim por exemplo mais cursos de manejo a gente já buscar uma entre a criança isso fortalecer esses grupos são muito importantes esses grupos de mães né cada um na tua é vai abordar a sua abordagem fico muito feliz mesmo e isso a gente tem agora uma legal nossa lei federal e agora municipal e obrigada pelas colaborações Josi isso mesmo a UPS é por isso que eu achei bem legal algumas se unirem para assistir se tiverem mais alguma pergunta se tiverem mais alguma pergunta se tiverem mais alguma coisa eu agradeço imensamente é podem me mandar uma hora e meia sugerir os assuntos e é uma resposta muito tem prazer compartilhando com você